A conquista veio depois da participação da equipe no 18º Campeonato Paranaense de Kickboxing, que aconteceu em Maringá de 21 a 23 de abril. A competição estadual reuniu 350 atletas de 25 cidades do Paraná. A equipe da Associação Frajola conquistou 11 medalhas. A gente ficou bem feliz com os resultados, tivemos 10 atletas, dentre esses atletas todos praticamente medalhados, tivemos medalhas de ouro, medalhas de bronze, medalhas de prata, foi bem interessante aqui, digamos, para nós e para a cidade em si, esses resultados. Eu posso considerar que todos, de certa forma, foram em destaque porque é a superação, a superação diária nos treinos, superação em busca de recursos. Vinícius Branscher começou no ano passado em competições oficiais. Comecei com o Paranaense no ano passado, a gente disputou algumas competições durante o ano, a gente começou com o Paranaense, depois alguns competidores aqui foram para o Brasileiro, como o Paulo, depois a gente teve a Copa do Brasil e a Copa do Paraná. Paulo Carvalho está competindo há dois anos e já esteve no Campeonato Brasileiro. No ano passado, a gente, através do Campeonato Paranaense, conseguiu a classificação, acabamos viajando com o apoio de alguns empresários para a vitória, Espírito Santo, onde disputamos o Campeonato Brasileiro lá, bem acirrado, é o maior campeonato do Brasil, um dos maiores da América aqui, do kickbox, e graças a Deus a gente conseguiu o primeiro lugar, representando o CT, o CT Pato Branco e a Associação de Artes Marciais. O Marcelo Miners também competiu em Maringá, já vem de várias conquistas. 2022 foram vários títulos. Ano passado foi um ano de 100% de aproveitamento em todos os campeonatos que a gente participou, consegui ficar campeão em todos os eventos, fiquei invicto o ano todo, consegui a vaga para o Pan-Americano, em Cascavel, fui para o Pan-Americano, fiquei campeão, estamos com o troféu e a medalha aqui na academia, que é um orgulho para a nossa cidade, e agora, nesse primeiro campeonato do ano, o Paranaense, eu consegui também me classificar para o Brasileiro, vai ser em Curitiba agora, metade do ano, e a gente está treinando, focando, dando o melhor, para poder trazer mais esse título para o Pato Branco. Todos estão garantidos na edição do Brasileiro de 2023, que já tem data e lugar definidos. Desta vez, o estado do Paraná será a sede do Campeonato Brasileiro, que acontecerá em Curitiba de 8 a 11 de junho. A satisfação de mais uma vez no Brasileiro de Kickboxing. É alegria, né? A gente fica feliz porque, vamos falar assim, é uma coisa que quem conheceu a gente no passado não esperava, né? Não sei se posso falar, cheguei aqui, eu pesava 120 quilos, eu não conseguia pular uma corda, aí com motivação do mestre Frajola, dos colegas aqui, a gente começou a levar os treinos à série, treinando diariamente, levando à série, a gente conseguiu chegar aos resultados. Agora esperamos defender e voltar com o B, né? Do Brasileiro. Que é as etapas, né? Todos ali os meus atletas, eles se classificaram para o Brasileiro, né? Lutaram para o Paranense, se classificaram para o Brasileiro, e a gente vai estar representando a nossa cidade lá no Brasileiro, em Curitiba, agora, próximo mês. O Frajola também vai? Com certeza, com certeza. A gente conseguiu a classificação, então a gente vai dar o nosso melhor lá, como a gente sempre faz, e trazer um excelente resultado. Para os atletas, a partir de agora, é treinar para conquistar mais prêmios para a galeria. Os treinos são todo dia, todo dia à noite, e a preparação é bem intensa, o treino de alto rendimento, para ficar o mais preparado possível para as competições. Não tem dia, todo dia é dia de treino. Não dá para parar. Às vezes, sábado e domingo, a academia está fechada, mas o pessoal está fazendo escadaria, a gente está correndo aí nas pistas ou nas BR, batendo a quilometragem para manter o fôlego em dia. Exatamente, não tem descanso. É feriado, é sábado, é domingo. A gente está muito focado, a gente está treinando, está seguindo o protocolo de dieta, dando o nosso melhor.